O que é a nossa novena de Natal? 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 Vamos lá! O que é a nossa novena? O que é a nossa novena de Natal? A nossa novena de Natal? O que é a nossa novena de Natal? A estrelação como a luz do sol O que é a nossa novena de Natal? 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 Aquela graça que elas tinham quando saíram das águas batismais Também vos pedimos pela imensa graça, amor e oculta misericórdia Que manifestastes na adoração dos humildes pastores e dos grandes reis magos Vos pedimos, dai-nos a graça da santa pobreza Como a dos santos pastores e ao mesmo tempo a graça do desapego que tinham os reis magos Pois eles não tinham em suas riquezas postos seus corações, mas unicamente em vós Por isso mereceram a graça de conhecer-vos, de conhecer a verdade e em vós conhecer a salvação Divino Menino Jesus, por todos os mistérios do vosso santo nascimento Dai a nossa alma a graça de ela verdadeiramente renascer para uma nova vida mais santa neste Natal Vamos rezar a dezena do Terço do Menino Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Princípio agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém Divino Menino Jesus, nascei no meu coração, reinai na minha vontade Divino Menino Jesus, nascei no meu coração, reinai na minha vontade Divino Menino Jesus, nascei no meu coração, reinai na minha vontade Divino Menino Jesus, nascei no meu coração, reinai na minha vontade Reinai na minha vontade Divino menino Jesus Nascei no meu coração Reinai na minha vontade Divino menino Jesus Nascei no meu coração Reinai na minha vontade Divino menino Jesus Nascei no meu coração Reinai na minha vontade Divino menino Jesus Nascei no meu coração Reinai na minha vontade Divino menino Jesus, nascei no meu coração, reinai na minha vontade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém O primeiro Natal um anjo anunciou Aos pobres pastores que em Belém encontrou Os pastores se encheram de uma imensa alegria Nessa noite escura, profunda e fria Noel, 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 Noel Hoje é nascido o rei de Israel Noel, 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 Noel Hoje é nascido o rei de Israel Ao olharem para o céu No oriente brilhava A estrela mais linda Que sua luz espalhava E esse imenso resplendor A estrela luzia E a terra iluminou Por noites e 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 Hoje é nascido o rei de Israel O caminho foi mostrado pela estrela brilhante Aos ex-magos que vinham de terras distantes Procuravam ao seguir essa luz magistral Pelo rei que nasceu no primeiro Natal Noel, 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 Noel Hoje é nascido o rei de Israel Noel, Noel, Noel Onde é nascido o rei de Israel Noel, Noel, Noel Hoje é nascido o rei de Israel Noel, Noel, Noel Hoje é nascido o rei de Israel Noel, Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel Hoje é nascido o rei de Israel E aí